Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Três dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse, Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Fazia quinze anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galileia. O seu irmão Felipe governava a região da Ituréia e Traconites. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por Ele. Ele dizia a todos, O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava, O que devemos fazer? Ele respondia, Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados, e perguntaram a João, Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam, E nós o que devemos fazer? E João respondia, Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos, Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo, e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior, mandou pôr João na cadeia. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma bomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, Tu és o meu Filho querido, e me dás muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli. Filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amoz, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Juanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Almadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliakim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matadá, filho de Natan, filho de Davi, filho de Gessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nasson, filho de Aminadabe, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esbrom, filho de Perês, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Reú, filho de Peleg, filho de Éber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpachate, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarete, filho de Malaléu, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.